Se eu não falo desses nomes, ninguém lembra que existe. Mas aquele... castunista medíocre, fracassado, acho que é André Guedes, né? Vagabundo que fracassou em tudo, bicho. Que precisou ter uns likes e uns views lambendo a caceta de Bolsonaro pra chegar no lugar em que chegou. Ô cara! Ô cara! Eu lembro há pouco tempo atrás, estava essa bosta dessa codona aqui fazendo um post. Estou escrevendo. Livros! Quem é que tem interesse aí um livro sobre a minha autobiografia? Ih! Que merda! Duas curtidas. Codona! Codona! Você nunca foi nada. Você nunca foi ninguém. Codona, vagabundo. E é que eu fingindo... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. André Guedes. Ah é? Isso aqui é a cara do homem de soja.